Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar fritata de abobrinha. A fritata é um prato simples, mas muito gostoso. A gente faz aqui, é chamado de omelete. Mas não é bem um omelete, tem algumas coisinhas que são diferentes. Nessa versão eu vou fazê-la de abobrinha, que fica muito gostosa. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ovos, abobrinha, cheiro verde, queijo parmesão, queijo mussarela, alho, azeite, sal e pimenta do reino. Eu vou começar descascando o meu alho. Vou reservar meu alho aqui e vou fatiar a abobrinha. Eu vou usar um cortador, um fatiador, pra fatiar minha abobrinha. Mas se você não tiver, pode fatiar na faca bem fininha. E agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar minha abobrinha dando uma refogada. E enquanto isso, eu vou picando a salsinha e a cebolinha. Agora eu vou quebrar meus ovos aqui no bowl. Vou temperar com sal e pimenta do reino. Vou juntar a salsinha, a cebolinha e o queijo parmesão. Aí a gente vai jogar lá na frigideira. E agora eu vou jogar na frigideira. E agora eu vou fazer essa mistura com ovos aqui dentro da panela. E agora eu vou colocar minha mussarela. Então agora eu vou desgrudando aqui do fundo, empurrando tudo pro meio. E quando a fritata tiver assim nesse ponto, meio mole ainda, a gente leva pro forno pré-aquecido a 180 graus e termina de cozinhar lá. Então vamos lá. Ficou perfeita essa fritata. Ficou perfeita essa muito saborosa, muito fácil de fazer. E você faz com o que você tiver aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!